Na valente terra nordestina Segundo Rui Facol, no livro Cangaceiros e Fanáticos, em referência ao cangaceirismo, ele diz No meio em que tudo lhe é adverso, podia o homem do campo permanecer inerte, passivo, cruzar os braços diante de uma ordem de coisas que se imboroa sobre ele? Euclides da Cunha já compreendera que o homem do sertão está em função direta da terra. Se a terra é para ele inacessível, ou se quando possui uma nesga de chão, vê-se atenazado pelo demônio do latifúndio oceânico, devorador de todas as suas energias, monopolizadora de todos os privilégios, ditador das piores torpesas, que fazer se não revoltar-se? Pegarem armas, sem objetivos claros, sem rumos certos, apenas para sobreviver no meio que é seu. Estão espantados. Os homens das classes dominantes não sabem explicar por que ele se revoltou. Ele sempre cordato e humilde, mesmo que ele não falava ao senhor sem tirar da cabeça o largo chapéu de palha ou de couro, toma-te uma arma, torna-se um cangaceiro, arregimenta companheiros de infortúnio e forma um grupo, um bando. Por quê? Nina Rodrigues afirma que a criminalidade pelo mestiço brasileiro está às más condições antropológicas das mestiçagens no Brasil. Vários autores nordestinos, sem dar atenção às causas econômicas e sociais, recorrem às explicações, para eles as mais fácil, adotada por um cientista. A mestiçagem constituía um fato irremovível. Seus resultados no Nordeste, o cangaço e fenômenos correlatos, jamais teriam remédios. É interessante observar como até mesmo conhecedores da situação local, homens nascidos e criados ali, narram fatos e episódios diante dos quais se supõe que tirarão as conclusões lógicas e, no entanto, a conclusão é contrária à própria realidade descrita. É o caso, entre outros, de Xavier de Oliveira, filho do Cariri. Reconhece ele textualmente. O homem honesto e trabalhador de outrora é o bandido agora, por causa de uma questão de terra. Quanto às condições de trabalho no Cariri, em certa cidade, há o que se chama feira de trabalhadores. Centenas de homens reunidos em praça pública, enxada no ombro, pronto para o trabalho. Chega o fazendeiro, escolhe o mais robusto, é como se escolhe esse boi para o corte e os leva à roça. Os outros, em número de centenas, ficam sem trabalhar, sem comer, eles e suas mulheres e seus filhos. Estes homens, é a conclusão lógica, tinham forçosamente que ser revoltados, sem terra, sem ocupação certa, a mais brutal exploração de seu trabalho. Revoltar-se, iam qualquer que fosse a dosagem de seu sangue, sua origem racial, o meio físico que atuasse sobre seu organismo. Mas o simples efeito de causa, as causas profundas de tudo isso, é a ausência da justiça, analfabetismo, precariedade de comunicações e transportes, baixos salários, quando tudo isto já resulta da tremenda desigualdade social, do débil desenvolvimento do capitalismo, do lenticismo incrementado das forças produtivas, da concentração da propriedade da terra, que dava poder econômico ilimitado a uma insignificante minoria de latifundiários. A grande massa dos habitantes da região não dispunha de recursos normais para viver, nem mesmo tinha a possibilidade de vencer com segurança sua força de trabalho. Quando conseguia, era em condições tais que correspondiam à semisservidão. Como poderia haver justiça simples, recursos jurídicos, sem falar em justiça social, para explorados e oprimidos em tais condições? O aparelho do judiciário estava sob o controle direto dos sobras locais. O juiz era um dependente muitas vezes menos do que isso. No sertão não há lei, não há direitos, não há justiça. Quanta vez ali, não é removido de uma para outra comarca um juiz que proferiu uma sentença contra um político influente, cabo eleitoral ou chefe de bando do presidente ou do governo do estado? Como poderia haver alfabetização, instrução, educação popular? Além disso, para quê? O interesse do grande proprietário de terra é manter no lado obscuro a população local. Ele quer braços servis e não cabeças que pensem. Ninguém necessita de saber ler e escrever para pegar numa enxada. O governo do estado ou do município não dispunha de verbas para gastar com escolas. As verbas iam para os bolsos dos potentados locais, seus familiares e parentes. Mesmo que fundassem uma escola ou duas na sede do município, para os filhos dos ricos ou remediados, os filhos dos pobres não podiam frequentá-las. Para os pobres, eram privados de comprar certos materiais, coisas elementares, como por exemplo, um par de sapato ou uma roupa, quanto mais livros e material escolar. Ou quando seus pais tinham trabalhos garantidos ou um lote de terras, eles teriam que ajudar desde o mais velho ao mais novo. Enfrentar os duros labores da terra. Quanto aos meios de comunicação e transporte, como poderiam existir se o latifundiário era um feudo quase fechado, se pouco produzia ou produzia apenas para o consumo familiar ou local? Os meios de transporte comuns eram os animais, o lombo do burro, o carro de boi, que passavam por qualquer caminho, qualquer picada no campo. Ainda hoje muitos acreditam que foram simplesmente as estradas que acabaram com o cangaço. Esquecem que os jagunços de Floro Bartolomeu foram conduzidos de trem de Iguatô à Fortaleza. No entanto, um bom conhecedor do Nordeste e lúcido estudioso de seus problemas sociais, repetia nos anos de 1920 que a repressão ao cangaceirismo é neste extenso território um problema de fácil transporte. Desenvolve-se, bem ou mal, as forças produtivas e esse desenvolvimento, embora lentíssimo, é que constitui a força motriz das transformações operadas que atingem o meio social. Não é que a estrada e o caminhão espantem o cangaceiro. A estrada e o caminhão trazem para a cidade o cangaceiro de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho